Olá senhoras e senhores espectadores do canal EdTech Meu nome é Luiz e no vídeo de hoje estaremos trazendo pra vocês Mais 5 dicas rápidas pro seu iPhone A primeira dica é pra você que quer tirar uma screenshot Ou um print de tela, né? Que destaque algum app em específico Por exemplo, eu vou pegar aqui Vou tirar um print daqui da tela A gente clica nele Daí a gente vem nesse maisinho aqui no canto Clica nele Daí a gente clica aqui em magnifier E aqui nós temos essa bolinha, né? Que vai ser tipo uma lupinha Que a gente vai poder usar aqui pra destacar algum app aqui na nossa tela E além disso a gente ainda pode clicar nesse maisinho de novo Vim em opacity ou opacidade, né? Em português Daí a gente pode fazer isso aqui, ó Só pra fechar a gente ainda pode desenhar uma setinha aqui, ó Daí é só clicar em done E save to photos Você gostaria de selecionar alguma parte aqui do seu texto Então se você entrar aqui, você pega essa partezinha aqui de cima, sabe? Um pouquinho acima da barra de pesquisa dele E arrasta pra cima Aí aqui nós temos um multitarefa do Safari, né? Que na verdade é o outro jeito de acessar as abas do Safari do que só apertando aqui Dá pra você só deslizar assim pra cima como se fosse o multitarefa do iPhone mesmo Só que no caso são só as abas do Safari E agora, minha gente, pra finalizar Vocês já pensaram em apenas procurar pelos apps assim na biblioteca? Assim você tem que ficar se preocupando assim Deslizando entre as páginas, né? Do seu iPhone Uma por uma assim procurando um app? Então você pode fazer isso Você apenas precisa aqui Tocar e segurar na sua tela de início Daí você aperta nesse negocinho aqui em cima da barrinha que fica na parte inferior do iPhone, né? E aí você vai ter todas as suas páginas aqui O que você faz? Você clica nesse sinãozinho de Confere debaixo delas, né? Pra desmarcar elas São páginas que você não vai poder acessar Assim que você clicar em Done Como vocês podem ver, ó Não tem mais nenhuma página Se eu deslizar pra cá Eu só encontro a biblioteca de apps Ai, Luiz, eu não gostei muito disso não Eu quero voltar pra como era antes Fiquem tranquilos Por causa que é só vocês fizerem o mesmo processo de antes Aperta aqui E é só você ir marcando as suas páginas de novo Que daí elas voltarão Agora estarei ensinando a vocês o jeito certo de limpar a memória do seu iPhone Você entra aqui em Configurações Daí você vai deslizando aqui pra baixo e entra em Geral Depois vai aqui em iPhone Storage Ou Memória do seu iPhone Daí aqui vai estar desde o que mais consome memória do seu iPhone Do que menos consome Você pode pegar e deslizar eles pra esquerda E aqui você vai ter as opções de desinstalar o app Ou de só desativar ele Ambas vão limpar a memória do seu iPhone Você pode ver vários apps que você não usa Mas faz tempo, né Mas daí acabam mesmo assim ainda consumindo a memória do seu iPhone Daí você vai deletando aqui, ó Várias coisas de 300 MB aqui Se você ir tirando e tirando e tirando Uma hora você vai conseguindo limpar bastante memória E muita gente ainda não sabia disso Então fica aí a dica pra vocês também E esses foram os 5 dicas rápidas de iPhone Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, deixe o seu like aí embaixo Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais Que Deus abençoe você que assistiu até agora E até a próxima E até a próxima